Olá! A Khan Academy tem como base um sistema de aprendizagem para o domínio, criado para acelerar o progresso do aluno e ajudá-lo a aprender, praticar e aplicar novas ideias e habilidades. Queremos que o aluno estude não somente para passar nas provas, mas que domine o conteúdo e consolide esse aprendizado. Vamos ver como é possível usar a aprendizagem para domínio na Khan Academy em sua sala de aula. Em primeiro lugar, é preciso recomendar uma meta de domínio. Selecione uma de suas turmas. No menu vertical, clique na guia Domínio do curso. Em seguida, clique em Definir metas de domínio. É possível escolher o curso que você deseja ou ainda atribuir novos cursos à turma. Quando o curso que você deseja estiver selecionado, clique em Recomendar meta de domínio. Escolha uma turma toda ou apenas alguns alunos. Depois, defina um prazo para o alcance da meta. Lembre-se de que os alunos podem levar meses para conquistar o domínio de um curso inteiro, pois isso consiste em dominar todas as habilidades que compõem o curso selecionado. Mas não se preocupe. Você pode editar ou excluir esta meta, clicando em Gerenciar no menu vertical. No momento, o domínio do curso está disponível para todos os cursos com conteúdo prático completo, ou seja, para a maioria dos nossos cursos de Matemática e também de Física e Química. Agora vamos falar sobre os relatórios para professores. No menu vertical, selecione Domínio do curso. Esta página mostra o desempenho dos alunos à medida que eles trabalham para dominar as habilidades de um curso específico. Primeiramente, você vê o progresso de cada aluno com relação ao domínio do curso como um todo, e em seguida, o progresso de domínio de toda a turma. Abaixo, você pode ver o domínio relacionado a cada unidade individual. Isso é útil no início do ano, por exemplo, quando o seu foco é a primeira unidade. Ao clicar em qualquer unidade, você pode ver outros detalhes, inclusive o nível de domínio de cada habilidade individualmente. Percebeu que vários alunos estão com dificuldade em uma habilidade? Você pode recomendar Prática Extra aqui mesmo, no relatório de progresso. Vamos falar mais sobre como fazer recomendações em outro vídeo. E como é a experiência do aluno? Cada aluno verá sua meta de domínio do curso clicando em Progresso no menu vertical da página inicial do aluno. O aluno pode clicar nessa meta quando quiser e continuar trabalhando para conquistá-la, inclusive utilizando a Khan Academy em qualquer dispositivo iOS ou Android. Como funciona o sistema de domínio de habilidades da Khan Academy? Toda habilidade tem vários níveis e os alunos ganham pontos adicionais a cada novo nível conquistado. Os alunos podem praticar de diversas maneiras. Por exemplo, trabalhando com um único conceito por vez em um exercício ou com uma combinação de diferentes conceitos em um teste, teste de unidade ou desafio do curso. À medida que os alunos acertam as respostas, eles sobem de nível, começando com o não iniciado e progredindo para familiar e proficiente. O nível mais alto é o dominado. A única maneira de atingir este nível é acertar perguntas relacionadas à habilidade em questão, em um teste de unidade ou desafio de curso. Quando os alunos não conseguem avançar ou erram respostas, o nível de domínio diminui e um símbolo é exibido ao lado do conceito, para ajudá-los a identificar onde precisam focar mais. Se continuarem errando problemas sobre um mesmo conceito, o nível mudará para tentativa e um ponto vermelho aparecerá ao lado da habilidade. O domínio de habilidades individuais contribui para o progresso na unidade e no curso como um todo. Os alunos sempre podem ver o que concluíram e o próximo conteúdo em que devem trabalhar. Dominar um curso inteiro pode levar tempo, então divida as habilidades em fases, definindo metas mensais, por exemplo. Você pode buscar habilidades específicas da BNCC e recomendar metas de domínio sobre elas para seus alunos. Ou também pode fazer com que os alunos concentrem em unidades específicas ao longo do ano e depois verificar os relatórios para saber como eles estão se saindo. Não é preciso recomendar a mesma meta de domínio do curso para todos os alunos. Para diferenciar, você pode recomendar cursos diferentes para cada aluno. Alguns professores recomendam uma meta de domínio de um curso anterior, como revisão de início de ano. Para mais informações sobre a Khan Academy, acesse a página de ajuda e confira nossa sessão de perguntas frequentes.